Foi neste serviço de pronto atendimento do bairro Colônia Oliveira Machado, na zona sul de Manaus, que Alzimar Leão Lobato morreu cerca de duas horas após ser esfaqueado no tórax. O homem era passageiro de um ônibus do transporte público de Manaus e se desentendeu com um motorista identificado como José Roberto de Oliveira, de 45 anos. A real motivação da discussão ainda é desconhecida entre passageiro e motorista. Sabe-se que o condutor do coletivo se armou de uma faca e desferiu um golpe no peito do passageiro. Esse, por sua vez, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e encaminhado até esta unidade hospitalada à zona sul de Manaus, onde morreu logo depois de dar entrada. Enquanto isso, o motorista fugiu do local. Sei que o ônibus é 004, na linha da Global, e houve uma discussão entre o passageiro e o motorista. Aí, nesse bote-bote-bote, ele se enfureceu, sei lá, pegou a faca e estocou. O pessoal do oficinho que estava no local lá, que prestou apoio para o cidadão, que trouxe para cá, para o SPA. Foi trazido por populares. Populares, isso. Aí, a gente saiu para cá, depois fizeram, e foi para lá e embora. Foi, demorou, 45 minutos depois, o rapaz veio a falecer. Este vídeo, gravado por populares, mostra a vítima ainda aguardando pelo socorro. A vítima aparece agonizando, com um ferimento no peito. O que chamou a atenção das autoridades é que o motorista continuou a viagem do coletivo e não prestou qualquer socorro à vítima. Pedimos apoio do oficial da Dona Sicon, me informou que foi lá no Global e pegou somente o endereço do rapaz lá. E a polícia vai e vai atrás do rapaz, do cidadão. O caso deve ser investigado pela polícia civil. Até o término desta reportagem, o condutor do ônibus não havia sido localizado.